Isso, né? Agora, é grande a procura hoje pelos ovos de Páscoa. As opções são variadas e para as pessoas que não se importam com o formato, as caixas e barras de chocolate são alternativas para gastar menos, hein? Neste supermercado de Goiânia, mais de mil ovos de chocolate estão expostos assim, bem na entrada, aguardando os clientes. Muita gente ainda está na fase de pesquisa de preço. Estou pesquisando o preço ainda. O que você está achando dos preços? Está um pouco salgado, está um pouco puxado. Mas quer comprar ovo mesmo? Ovo. Tem que ser o ovo, né? Você acha que é tradição, não vale trocar por barra de chocolate, não vale? Às vezes sim, né? Às vezes compensa trocar devido ao preço, mas o ovo é sempre a melhor opção. Estou pesquisando, está muito caro. Eu estou achando caros os ovos aqui. E vai comprar hoje? E todo mundo vai ganhar essa pasta? Não. Só um. Só um? Só um está merecendo? É, os outros já estão tudo velhos, não precisa mais. Só criança? Só criança. A senhora vai dar mais uma pesquisada ou acha que vai levar hoje mesmo? Eu vou olhar mais, ver o preço melhor que tiver. A expectativa é de que a procura seja maior do que no ano passado. A nossa expectativa aqui em nossa loja é que nós fazemos o aumento dela de 20% a 30%, comparado este ano com o ano passado, né? Inclusive, nós estamos aqui, em nossa loja aqui, com todos os ovos com 10% de desconto. Tem pequeno, médio, grande, de chocolate branco, de chocolate preto. Tem também desses que vem brinquedo, ou só mais chocolate dentro, para todos os gostos e bolsos. Nós optamos por colocar duas linhas, nós temos a linha mais forte, né, de primeira marca e também temos a segunda linha para atender o segundo público. Um ovo mais barato, um ovo mais em conta. Tudo bem que o ovo de Páscoa é tradição nessa época, mas a gente fez uma conta rápida aqui. Esse ovo de 750 gramas custa 63 reais. Com esse dinheiro é possível comprar 12 barras de chocolate ou 6 caixas de bombons. Aí fica a dúvida, ou manter a tradição, ou levar mais chocolate. Nem preciso dizer qual é a escolha da criançada, né? Qual que você prefere? Esse ovo ou 12 barras de chocolate ou 6 caixas de bombons? O ovo. Por quê? Porque eu prefiro o ovo. O ovo. Por que você prefere o ovo? Porque ele é de chocolate ao leite. Se bem que, talvez se a gente trabalhar o argumento, um muda de ideia. Ah, mas aqui também tem chocolate ao leite. Tem muito mais barras de chocolate do que o ovo. Então eu vou preferir isso. Mudou de ideia? Para não passar em branco e não gastar muito dinheiro, haja estratégia para as mães. Falei, então vamos diminuir, vamos comprar só um ovo para a casa inteira. E o prazer deles é só abrir, porque lá dentro mesmo não tem quase nada. Então compra um e divide para todo mundo. Exatamente. Essa é a estratégia econômica. Vai ter que ser sim. Mas se o objetivo é economizar mesmo, o jeito é esperar a Páscoa passar. Muitas das pessoas esperam passar o período da Páscoa para comprar depois que o preço vai cair. E o preço vai cair na segunda semana? Cai, cai, o preço cai. Quantos por cento? Vai metade? Então, na primeira semana ele cai um pouquinho. Já na segunda semana a gente já tem promoção que você compra dois e paga um. Aí o pessoal sempre espera passar a Páscoa primeiro.